Olá, vou-vos falar sobre a história da Ebofabrics. A Ebofabrics nasce em 2007. O primeiro intuito foi apenas completar as coleções que nós já representávamos a exclusividade para Portugal. Quando tivemos o primeiro convite para participar numa feira internacional, neste caso a Maison, em Paris, quisemos reunir não apenas uma coleção de tecidos, mas também levar um pouco daquilo que é o nosso ser, o nosso gosto lusitano. E nada melhor que começar com aquela que era a nossa casa, o Porto, a nossa cidade, e o nosso melhor embaixador, que é o vinho do Porto. Em parceria com o Legrams, fomos até Paris levar o melhor que tinha a nossa coleção e dar a testar o melhor que nós temos para apresentar, o nosso vinho do Porto. E foi a partir daí que assumimos este lema e esta nossa história das coleções, levar ao mundo o que o mais belo Portugal tem para apresentar. Os azaleiros portugueses, e esses quadradinhos belíssimos, com que desde sempre decorámos monumentos e as mais belas caças portuguesas, foram um modo para a nossa segunda coleção. A calçada portuguesa foi, talvez, o maior contributo de Portugal na decoração dos espaços urbanos. Estas pedras, brancas e negras, espalharam-se pelas calçadas de todo o mundo, assim como o Evo Fabrics foi começando a decorar vários espaços por este mundo fora. A filigana portuguesa foi uma coleção inspirada nas obras de arte, criadas a partir de finos fios de ouro. As coleções de Viana ficaram lindos nos quadros que apresentámos em Paris e que marcaram sucessos à coleção de 2015. Uma das mais belas tradições portuguesas são os lenços de namorados da zona de Vila Verde. Este município que nos apoiou desde a primeira hora na divulgação desta tradição, numa coleção muito coludida e folclórica típica do Norte de Portugal. O Alentejo foi a coleção seguinte. Uma coleção rústica, inspirada nas cores oque, da terra dos montes e planícias lentejanas. As mantas, o canto, o caçariu branco, tanta coisa para divulgar nesta bela coleção. Luís Camões e os Lucíadas, que narram a epopeia portuguesa, pelos vários sítios por onde os nossos namoradores andaram, ajudaram-nos a criar uma coleção cheia de exotismo e luxúria. Presentes pela primeira vez na M-Test, na maior feira de textos e decoração do mundo, as Lucíadas foram imediatamente um grande sucesso. O Algarve, o nosso mais divulgado segredo. Os turistas, as praias, o calor, as vilas pescatórias, as serras, o verde, tudo isso nos ajudou a criar uma coleção de cor, de alegria, que rapidamente todos os nossos clientes apreciaram. Nos 600 anos da descoberta da Ilha da Madeira, quisemos, através da nossa coleção, dar um contributo à mais bela pérola do Atlântico. Bastou os sentidos dos designers serem envolvidos por tanta diversidade de encantos. Desde Funchal, à biosfera da Lauricilva, passando pelo Porto Santo, criado de uma coleção quase tropical, agora também apoiada por uma coleção de papel de parede. Continuaremos com orgulho a levar as nossas coleções e as valenças de Portugal à lei fronteiras. Qual será a próxima? Qual será a próxima?